aloha hoje eu trouxe para o canal um assunto bem interessante a respeito de falsidade e amizade e olha só eu preparei esse conteúdo com carinho para você separei aqui cinco sinais de que a sua amiga ou amigo podem estar aí de repente sendo falso com você então vamos lá esses sinais são emitidos pela sua própria mente a sua própria mente identifica que tem algo errado com aquele amigo então eu quero que você preste atenção em você mais do que no seu amigo porque você sabe o teu coração sabe a tua alma sabe o teu subconsciente sabe distinguir aí a falsidade da amizade certo então vamos lá eu vou deixar aqui no canal esses cinco sinais você já deve ter tido aí uma sensação de ter alguém falso na sua vida você já deve ter sentido em algum momento que estava sendo rodeado e às vezes você pode até ter teimado e não acreditar que aquela pessoa que você confia tanto que você confiou tanto esteja de repente enviando para você uma energia negativa uma energia de falsidade por isso que eu sempre digo zíper na boca quanto aos seus projetos pelo menos até esses projetos darem certo bom tem um tipo de energia muito ruim que faz com que pessoas antes de confiança comecem a agir pelas suas costas desejando mal querendo aquilo que é teu e até torcendo contra tá essa energia ela se chama inveja você sabia que a sua mente a sua intuição pode estar tentando lhe mostrar a todo momento uma pessoa uma pessoa que você chama de amiga e que está carregando essa energia pesada e que essa energia está sendo direcionada aí para sua vida para os seus projetos o tempo todo tua mente pode tentar te avisar quanto a isso olha a inveja de alguém ela pode 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 ou não causar dano pode ou não causar danos a curto ou até a médio prazo pode ou não causar danos então é bom que você fique atento atento aos sinais para se defender então vamos lá olha o primeiro sinal que uma pessoa pode estar sendo dominada aí por essa energia da inveja tá e pode estar querendo que é teu desejando o teu mal ou até torcendo contra vamos lá o primeiro sinal é quando você se aproxima dessa pessoa e você sente um bloqueio nós chamamos esse bloqueio é de síndrome do eu distorcido funciona assim a pessoa fala mal de você a pessoa fala mentiras de você para outras pessoas levanta calúnias eu não sei qual é o grau de inveja tá mas se for muito alto a pessoa consegue criar um eu distorcido seu tá é aquele eu que ela é de tanto te caluniar de tanto inventar histórias ao teu respeito ela criou ela criou um eu eu tenho um eu distorcido de você e nós já sabemos que o universo é pura energia e tudo que a gente pensa vibra fala se transforma em energia né energia e a energia fica circulando tá a energia desse eu distorcido desse eu caluniado seu entra em conflito com seu eu verdadeiro então quando você se aproxima dessa pessoa você começa a se sentir mal são os eus entrando em conflito olha perto daquela pessoa você não consegue se sentir à vontade geralmente essa pessoa tem muita inveja de você e só te procura quando precisa e quando você está perto dessa pessoa você se sente como que flutuando como se você não conseguisse mais se expressar uma grande sensação de que você não é aquilo que é geralmente essas pessoas nos bloqueiam com essa energia esse é o primeiro sinal um segundo sinal são as coisas ruins coisas ruins que acontece quando você vê é a pessoa ou até mesmo quando você pensa na pessoa acontece algo ruim perto de você pequenas ou grandes coisas podem acontecer tá tipo assim uma unha pode quebrar sua roupa pode rasgar você tropeça o motor do carro da problema objetos se quebram esse é um sinal do universo para você se manter afastado daquela pessoa eu separei aqui também um terceiro sinal que é muito importante você se sente sem energias quando passa algum tempo com essa pessoa quando você conversa com essa pessoa você fica esgotado esgotada é uma sensação de cansaço desânimo aí sem motivos aparentes tá é um sinal claro de que essa pessoa tem um interesse muito grande em você nas suas coisas é a inveja é a inveja que acaba sugando a tua energia positiva e a pessoa pode querer ser você então como um vampiro ela tenta sugar um pouco de você da sua vida do seu jeito dos seus modos ou até mesmo das suas ideias então cuidado agora vamos a um quarto sinal também não menos importante que você sonhou com essa pessoa sonhos com a pessoa no sonho ela teve um comportamento confuso e às vezes estava mais alguém no sonho tinha mais alguém no sonho e se você se sentiu como que se colocado de lado você sentiu desprezo dessa pessoa no sonho esse pode também ser um aviso do seu subconsciente para se afastar essa pessoa ela vem agindo aí pelas suas costas e a sua mente superior sabe de todas as coisas e ela quer te avisar e agora o quinto e último sinal você fica com a pulga pulga atrás da orelha é um sinal com a pulga atrás da orelha é um sinal com a pulga atrás da orelha algo diz não confie naquela pessoa é a tua intuição parece óbvio mas eu não posso deixar de falar principalmente se você for uma pessoa que medita uma pessoa que ora uma pessoa que estuda o autoconhecimento você que busca atrair coisas positivas aí para a tua vida você vai receber esse tipo de sinal e é o universo te avisando que você não pode confiar então você fica aí com a pulga atrás da orelha você começa a ter alguma coisa errada olha é o seu coração que lhe diz não confie se afaste pois o universo ele pode estar tentando achar um meio para te avisar do perigo acredite mais aí na sua intuição espero com esse vídeo ter ajudado vocês a identificar o foco de inveja o foco de energia negativa aí no círculo de amizade tá no seu círculo social beijos no seu coração e até o próximo vídeo mahalo